Chama! Alex, parabéns! Obviamente, um grande veneno para você. Primeira round finish, UFC 300. Mas, eu quero dizer, você teve nada mas grandes momentos em sua carreira. Então, onde é esse um ranking entre suas grandes lutas? Parabéns, Alex, pela vitória. Por ganhar de um nocaute rápido no primeiro round no UFC 300. Mais um dos seus grandes nocautes, né? Mas você já teve vários grandes momentos da sua carreira também. Onde você coloca aí no ranking dos seus maiores momentos na sua carreira? Esse nocaute aí de todos? Bom, toda luta, todo nocaute para mim é especial. Bom, essa luta aqui, me perguntaram na semana qual seria a luta especial. Eu sempre falo que é a próxima. Claro que eu tenho muitas memórias, muitos momentos que me deixaram muito feliz. Mas, esse momento de hoje eu estou curtindo muito, né? Isso aconteceu agora. Então, eu tenho que curtir um pouco. E, pô, para mim esse é o melhor momento. Bom, todos os meus momentos são especiales. E eles são especiales. Mas, eu sempre digo que o meu melhor momento ainda é o próximo momento. Mas, essa foi uma noite muito especial para mim. Ainda está se encaixando tudo dentro. Eu quero gostar disso um pouco mais. E, depois, gostar do próximo. Nós descobrimos agora que há alguns desafios. Um injúri que vem, um braço. Eu acho que. Como isso aconteceu? E como isso afeta a sua preparação e a sua performance hoje? Ficaram sabendo já que você veio para cá com o dedo quebrado. Como é que você afetou a sua preparação para a luta? Estão sabendo já? É... Bom, foi difícil. É... Duas semanas aí, antes da luta. Pô, a gente sabe ali que a gente já fez todo um trabalho. Mas, você tem que segurar a onda ali para não afetar a sua mente. Porque todo trabalho já tinha feito já. Quando eu quebrei o dedo, naquele momento eu já tinha que estar diminuindo os treinos. Ali seria o último treino forte. Foi o que aconteceu. Mas, pô, eu tomei cuidado para isso não afetar a minha mente. E deu tudo certo. Eu vim aqui e fiz um bom trabalho. Bem, eu não sei como vocês sabem, mas isso aconteceu nas últimas semanas. E não é algo que eu tenho que tirar da luta. Eu tive que pressionar. E, na verdade, aconteceu no momento na minha campanha que eu tive que ir para o treino. Então, eu tive que pressionar. Um... 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 para acertar ele de mão, e foi o que aconteceu, quando estava encurralando ele, ele me acertou aquele golpe, mas foi um golpe suportável e eu achei melhor eu continuar para não sair da estratégia e para não dar tempo de ele pensar. Não, definitivamente, porque eu estava começando a encontrar a minha distância, eu comecei a usar leg kicks desde o começo, para que eu pudesse encontrar a sua distância, ele é o southpaw, então é um pouco mais difícil, o meu game plan foi começar a jogar as mãos depois disso, então ele põe o golpe de braço, mas não me ajudou muito, então eu escolhi para continuar pressionando, para não resetar a distância e capitalizar o momento. E aí você teve o knockout, e teve a celebração da meme, isso se sentiu um pouco emocional, talvez um pouco personal, o que foi o genesis após a meme? Ali foi algo pensado, eu falei com a minha equipe, eu falei, pô, se acontecesse um knockout, lógico que eu estava em mente ali para os cinco rounds, mas se acontecesse um knockout ali eu iria fazer isso, porque ele falou que me respeitava em um dia, no outro dia ele faltou com respeito e todo mundo sabe da minha postura ali em cima do octógono, eu sempre respeito os meus adversários, que eu sei o quanto é difícil estar ali em cima e fazer aquele trabalho, mas ele me desrespeitou e foi o mínimo que eu podia fazer. Porta? Porta, porta. Porta, porta, porta. Eu falei com a minha equipe antes, eu fui para o 5-5 rounds, mas se o knockout acontecer, era o que eu ia fazer, ele não se comportava bem, ele se comportava com respeito durante o week e ele fez o que ele fez durante a press conference e o Wayne, então, honestly, o menos que eu podia fazer era só isso para ele. E o último que eu quero perguntar, você mencionou, você mencionou, potenteiça, potenteiça, potenteiça no Brasil, você é um superstar agora, como você vai fazer as decisões em frente, é sobre recordes, legais, dinheiro, como você decide o que você vai fazer depois? Bom, falou também de lutar no Brasil, né? E agora você é um superstar, né? E já ganhou o cinturão. O que te motiva a continuar lutando agora, assim, para frente ao dinheiro, a defesa do cinturão? O que você tem em mente, Prosta? Bom, acho que tudo, né, cara? Eu gosto de fazer isso, mas estou ganhando o meu dinheiro, né? Isso faz parte do meu trabalho, é muito sacrifício, né? Todo mundo gosta, né, mas quando você chega nessa situação, nesse status, é claro que a gente precisa do dinheiro, a gente tem que manter, né? Pô, uma vida de campeão, dar uma vida melhor para a minha família, e é isso que eu estou procurando, mas claro que eu quero lutar, falei de lutar no Brasil, e isso não está no meu controle, mas eu já deixo aqui exposto o que eu quero e vamos ver o que acontece. Depois da sua vitória, você ganhou a faixa preta do Glover, você estava surpreso de ganhar a faixa preta? Mas quando, pô, ele colocou ali, junto com o Plini, na minha cintura, eu vi o quanto que eu mereço isso, né? Todo o esforço que eu venho fazendo, a minha dedicação, treinando com muitas faixas pretas, e, pô, tendo um grande resultado ali nos treinos, eu acho que eu mereço isso. Bom, definitivamente surpreso quando eles me dão, mas, sabe o que eu estou treinando muito difícil, e, tipo, a forma que o Plini, a forma que eles me promovem lá, e a forma que eu vejo o que eu faço no meu treinamento com todos os Black Belts e homens de alto nível e eu acho que é algo que eu ganhei. E dos que duvidam, a rede social tá aí pra falar quem quer fazer luta de grappling, né, de jiu-jitsu, pô, tô aí. E os que duvidam, para os haters, o social media está lá, mano, invitação ao grappling, eu estou aqui, chama. E em termos de sua carreira de combate, onde está você ganhando a sua Black Belta em termos de todos os cinturões que você ganhou, onde você coloca a sua faixa preta no ranking? Não entendi. De todos os seus cinturões que você ganhou, qual a importância da sua faixa preta? Acho que tudo é importante, né, pô, desde o meu cinturão que eu ganhei no Brasil, né, até agora, é, tudo tem uma importância, assim como eu ganhei, né, um cinturão claro que é menor do que o do UFC ou de outros eventos, o meu primeiro cinturão, se eu não tivesse ganho isso, né, eu não teria construído uma história para chegar aqui e estar fazendo o que eu estou fazendo. Bom, cada cinturão que eu tenho na minha carreira é importante, mesmo o meu primeiro cinturão que eu tenho, sabe o que eu tenho? Cada um me ajudou a conquistar e a construir essa carreira, então, talvez, sem outras cinturões, eu não estaria aqui usando esse cinturão agora. Você vai ter um cinturão preto? Você vai ter uma faixa preta? Talvez. Talvez. Alex, por aqui. Você está certo. Tom Aspinall só postou uma foto, alguns minutos, de ele olhando para você, de um público, meio que no fundo. Eu estou curioso o que você acha. Não há captação ou qualquer coisa. O que você acha que ele está tentando dizer ao postar isso? Tom Aspinall postou essa foto alguns momentos atrás, sem legenda, sem nada, só postou aquilo ali. O que você acha que ele quis dizer com aquilo ali? Não, não dá para saber, não. Só ele pode responder isso. Eu não sei, mano, só ele pode responder. Você está interessado em uma luta com ele? Eu sei que você mencionou o heavyweight. Você mencionou o peso pesado, estaria interessado em lutar com ele? Bom, eu estou disposto a lutar com o peso pesado. Eu não vou dar nomes aqui, porque eu não sei, eu não tenho esse poder. Mas se eu falo, eu estou dentro da organização, se eu falo que eu quero fazer uma luta de peso pesado, quem eles achar que é melhor, eu vou lutar. Bom, eu disse que eu quero lutar com o heavyweight. Eu não vou dar nomes aqui. Eu disse que eu quero lutar com o heavyweight. Então, por que eu escolho? Alex, aqui. Em cima. Alex, parabéns pela sua vitória. Obrigado. 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 Ele perguntou se você, como a noite foi indo, teve várias lutas. Qual foi a sensação que você teve esperando o vestiário, assistindo todo mundo ir e você por último lá? Qual foi a sensação que você teve? Bom, eu estou acostumado com isso, de estar ali naquele momento. Para mim não importa se vai ser uma luta no card preliminar, se é a luta principal. Eu treino para fazer o meu trabalho e fazer bem feito. Eu estava muito focado ali na minha luta. E às vezes claro que eu vi alguns lances ali de lutas anteriores e só pensava na minha só. Bem, eu treino muito forte em relação a fazer uma luta frilínea, uma luta de luta de luta, uma luta de luta de luta. Eu estava lá hoje, mas eu estava muito focado na minha própria luta. Eu consegui ver alguns momentos. Mas para mim, em relação a onde eu fico no card, eu fico na minha luta. Eu desculpe para perguntar. Você pode repetir isso, senhor? Desculpe sobre isso. Eu desculpe. Ele disse que, em relação a onde eles colocam no card, ele está pronto para lutar. Então, ele está focado na sua luta. Algumas vezes, ele foi no preliminar. Algumas vezes, ele foi na luta regular. Algumas vezes, ele foi no main event. Hoje, ele foi no main event. Eu estava vendo que todo mundo passei. Mas ele está focado na sua luta. Ele foi capaz de capitalizar alguns momentos, assistir alguns momentos de todos os lutadores. Mas o seu laser foi focado na sua luta. Obrigado. Boa tarde. Valmir Silva, Canal Mais MMA. A estratégia era essa, definir o primeiro round. E comenta o golpe ali para a gente. Você parece preparar a mão de trás, mas pega ele com a da frente ali. Comenta um pouquinho esse momento. Boa tarde. Essa é a estratégia para terminar o primeiro round. Parece que você fechou um pouco. Você vai ir com a mão direita e com a esquerda. Falta sobre o momento com nós. Eu venho fazendo um trabalho muito bom com os meus chutes. E todo mundo levou atenção ali para os meus chutes. E eu sabia que ele estava esperto com isso. Para tentar me contra golpear ou pegar junto ali na hora do chute. Então, eu estava tentando chutar ele em uma distância um pouco mais longe. Onde vocês viram que eu estava errando os meus chutes na perna da frente dele. Mas eu sabia que ia chegar nesse momento. Foi onde eu estava encurralando ele ali. Ele acertou aquele golpe baixo. E, pô... Eu vi que o caminho era aquele e foi o que aconteceu. Bom... Todo mundo está consciente dos meus chutes. Todo mundo pensou que eu iria com isso. E eu estava tentando chutar os chutes de volta e de volta. Eu consegui ele. Eu estava em uma distância mais longe. Então, eu consegui me levantar. Vocês viram que eu perdi alguns chutes. Mas eu sabia que eu ia chegar nesse momento. O futebol tentou parar a luta. Mas eu sabia que eu ia chegar com as mãos. Mais uma coisinha. Você falou que quer lutar nos pesados. No UFC Rio saiu ileso. Não gosta de falar nomes. Mas já havia, já há uma negociação dos bastidores em caso de vitória. A equipe, o empresário falando com a organização. Você disse que quer competir com a heavyweight. Eu sei que você disse que não quer colocar nomes. Mas há alguma conversa sobre um nome com a organização. Alguém está falando sobre alguém? Alguém está falando sobre alguém? Não, 100% a ideia é minha. É um desejo que eu tenho. Eu acho que eu tenho altura para isso. Tenho força para isso. O peso, talvez... Agora não. Mas, pô, eu venho ganhando peso muito rápido. Sem fazer um trabalho de força. Mas se eu fizer um trabalho de força, com certeza eu chego. E eu chego bem. E é isso. Não, é isso. Não, é isso. É completamente minha ideia. Sem conversar com a organização ou nada. Eu acredito que eu tenho o poder. E eu tenho a altura de uma heavyweight. Talvez eu não tenha o peso ainda. Mas eu tenho apenas treinado para uma heavyweight. 5x5. Então, na heavyweight, eu tenho uma preparação. Eu sei que eu posso chegar lá. Aqui. Patan. Aqui. Aqui, Patan. No UFC 295, eu perguntei para você sobre lutar no Brasil e no peso pesado. E você respondeu que ainda não era o momento. O que te faz se sentir pronto agora? Na UFC 295, eu te pedi sobre a luta no Brasil, e luta em um jogador e você disse que não estávamos prontos ainda. O que você está prontos agora? Eu acho que é a experiência, né? Eu venho treinando muito. UFC 295, você falou, né? Então, eu já tenho um tempo, né? E, pô, eu sou um cara que estou evoluindo muito e evoluo muito rápido. Então, eu acho que, pô, eu vejo que é a hora e posso fazer isso. Eu acho que é a experiência em tudo, mas eu estou evoluindo muito. Mas eu sou um cara que evolui muito rápido, eu acho que é o tempo para isso. Bem, se você defender a belt, eu sou um heavyweight, o Ankalaev é o próximo da linha. Como você acha que vamos fazer com um cara que tem esse nível de grappling, especialmente agora que você ganhou a belt? Não, agora, pô, um pouco cedo para falar. Acabei de sair dessa disputa de cindurão, né? Da minha defesa, né? Mas, pô, eu iria treinar para ele da maneira correta. E, pô, vocês viram aí, né? Se eu recebi a faixa preta, não foi para me agradar. Pô, o Glover é um cara, assim, pô, muito responsável, muito experiente. E ele sabe o que está fazendo. Não é porque eu sou campeão que, pô, ele vem para me agradar. Ele viu o quanto eu mereço e eles fizeram isso para mim. Bem, eu acho que é um pouco mais difícil falar sobre os punos. Mas, como vocês disseram, vocês viram, eu ganhei a minha velha preta. Para o Glover, os caras colocam a velha preta. Eles sabem que eu estou pronta, eles me veem todos os dias. Então, é uma coisa. Parabéns, você é um orgulho do MMA brasileiro. Parabéns, você é o orgulho do MMA brasileiro. Boatank, queria te perguntar, cara, sobre a tua trajetória. A gente sabe que, se a gente parar aqui para enumerar tudo o que você fez no UFC, a gente não termina hoje, né? São feitos até inacreditáveis. Você saiu dos médios, foi para os meio pesados e agora está falando de ir para os pesados. Essa busca pelo desafio é algo também que te engrandece como atleta, como lutador, de se desafiar. Parabéns por todas as atletas. Vocês têm diversas atletas na sua carreira. Se a gente não quer dizer, vai ser muito. Não vai continuar no final. Eu perguntei para ele se a busca pelo desafio é o que engrandece ele como lutador. A busca pelo desafio é o que engrandece ele como lutador. Com certeza, tudo tem que ter desafio, né? Quando a gente está treinando, sabe que vai entrar ali dentro. É um grande desafio e tudo que vem acontecendo me motiva, né? Mas me motiva para me treinar, evoluir, para fazer o meu melhor. E, pô, isso tudo vem me motivando. A busca pelo desafio é algo que me motiva. Eu sempre quero um desafio maior. E estar dentro da caixa e ativar o que eu estou ativando é algo que me motiva. E uma das coisas que você já falou que te levou aonde você está hoje são as pessoas que estão à sua volta. Se não existisse, o Glover é o mais expressivo que a galera fala mais. Mas são várias pessoas que te colocam teus pés no chão, te colocam no teu lugar. Mas se não existisse essas pessoas, o que você acha que seria do Poitão hoje? O que você acha que o seu sucesso é também obrigado às pessoas que você tem em torno de você. O Glover é o que você acha com mais expressivo, mas há muitos outros que te mantêm em torno. O que você acha que seria do Poitão sem essas pessoas hoje? Não, com certeza. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. A gente pode chegar ali até certo ponto, mas talvez a gente não consiga ir adiante. Mas eu acho que eu fiz tudo certo. Desde os meus empresários, quando eu conheci o Ed e o Joinha, as coisas já começaram a mudar. São pessoas muito responsáveis, inteligentes e me direcionaram muitas coisas. Assim me direcionou o meu encontro para treinar com o Glover. Então as coisas vêm dando muito certo. Igual o Plinio mesmo, desde 2016, 2017, a gente está junto. Desde o Glory. Então assim, eu tenho pessoas do meu lado, de confiança, é um bom tempo. A gente está com o Lee também, trabalhando um bom tempo. São pessoas que eu escolho estar do meu lado e pessoas boas. Então as coisas vêm dando certo. Bem, você só pode chegar tão longe de você. Tudo começa também com as pessoas que eu escolhi, quando eu estava com meus managers, Jorge e Ed. Quando o momento que eu escolhi, minha carreira começou a mudar. Eles foram os que me colocaram em contato com o Glover. E tudo começou a mudar de novo. Eu vim com o Plinio desde o Glory, desde 2015, 2016. Eu vim com o meu lado por muito tempo. E o Lee foi comigo por um tempo. Então, foi o que aconteceu com o meu sucesso. Alex. Alex. Before or after this fight, at any point, did you consider this fight as a avenging the loss that Glover had against Jamal? At any point, before or after the fight, has part of this been about getting that loss back for Glover that he lost against Jamal? Algum ponto antes ou depois dessa luta tinha sido pessoal pra você pra vingar o Glover? Não, nada pessoal. Todo mundo me perguntava isso e sou um cara muito centrado ali, eu tenho a minha estratégia. Quando a gente leva muito as coisas pro coração, a gente acaba fazendo besteira, saindo da estratégia. Eu enfrentei o Jamal como um adversário que nunca tem enfrentado o Glover, um amigo meu. E as coisas deu certo. Eu penso dessa forma e continuo pensando dessa forma que as coisas vingando o certo. Eu vim aqui para lutar dele, não há revenge, não há nada na minha cabeça. Eu acredito que quando você toma as coisas muito para o Hora, você acaba escondendo isso. Então eu vim aqui, como se eu fosse Jamal, que eu nunca peguei o Glover antes. Felicidades. Alex, aqui na sua esquerda. Você teve a oportunidade de assistir a luta entre Yuri e Alexander? Não, não assisti. Eu vi alguns lances ali. Acho que quando eu cheguei aqui, foi seis horas da noite e, pô, eu vi alguns lances, mas eu estava muito focado na minha luta. Pô, me aquecendo ali e, pô, eu estava focado. Então eu vi lances só, não vi nada. Eu vou ser honesto, você viu alguns highlight em alguns momentos, porque eu vim aqui tarde hoje, como às 6h, e depois, de lá, eu fico só no meu próprio combate. Yuri parece que pensa que ele está feito o suficiente para ganhar um rematch com você. Você acha que isso é o caso? Ou você acha que você tem que ganhar um mais? O Giri pensa que ele fez o suficiente para ganhar um rematch contra você, para estar lutando com você de novo. Você acha que ele fez o suficiente ou que ele tem que lutar mais uma? Bom, não depende de mim. Se a organização quiser colocar o próximo, para mim não importa. Eu só acho que é um pouco meio sem sentido, né? A gente está lutando com muitas pessoas aí para estar lutando comigo. Acho que se colocar para o público, para as pessoas que gostam de ver eu lutar, eu acho que não gostaria de ver essa luta, onde eu vejo muitas pessoas falando de outros atletas que, pô, esse vai me dar trabalho, esse vai me dificultar. É o que as pessoas querem ver, entendeu? Pô, muitas pessoas são fãs e, pô, não vai escolher, ah, pô, eu quero um cara mais fraco que é para o Alex, pô, para o Alex ganhar. Pô, eu não quero enganar a fã, eu, pô, estou aqui para fazer o meu trabalho. Se eles acham que, pô, eu tenho que fazer essa luta e eu tenho que provar que eu sou melhor para eles. Bom, não depende de mim, não é para mim, é para o organizador, mas não faz muito sentido para mim. Eu quero enfrentar o grande desafio, eu quero enfrentar os guys que não foram, eu quero enfrentar. O cara de defende, ele é o cara que está para o Alex Pereira, ele é o próximo que vai ter ele de trouble. Ele é não, para mim, ele é não, ele é um cara que vai enfrentar guys que não foram before, não são grandes desafios. Quem defende, que é um bom desafio, eu vou enfrentar. Obrigado. Alex, o Drake, o rapper, ganhou 1.2 milhão do seu ganho. Você vai o atingir para comprar algo para esse dinheiro? O Drake finalmente fez um troco, fez 1.2 milhão de dólares. Apostando em você, você vai mandar um texto para ele, para ele mandar uma lembrancinha? Não, se ele perde, eu não vou dar nada para ele. Então, acho que, se ele apostou, parabéns, ganhou, fico feliz. se ele perde, eu não vou dar dinheiro para ele. Então, se ele ganha, props, muito muito. Chama. Tchau.